Quem é amado do Senhor Jesus aí? Sou do meu amado e ele é meu, ele é meu Levou-me a sala do banquete, sua bandeira sobre mim é um amor Sou do meu amado e ele é meu, ele é meu Levou-me a sala do banquete, sua bandeira sobre mim é um amor Me sustenta, me levanta, sua bandeira sobre mim é um amor Me abraça, me conforta, eu ouço a voz do meu amado, meu amado que me chama Vem, 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 vem Sou do meu amado e ele é meu, ele é meu Levou-me a sala do banquete, sua bandeira sobre mim é um amor Sou do meu amado e ele é meu, ele é meu Levou-me a sala do banquete, sua bandeira sobre mim é um amor Me sustenta, me levanta Sua bandeira sobre mim é o amor Me abraça, me conforta Eu sou a voz, meu amado, meu amado que me chama Vem, 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 vem Eu sou do meu amado e ele é meu, ele é meu Levou-me à sala do banquete, essa bandeira sobre mim é o amor Eu sou do meu amado e ele é meu, ele é meu Levou-me à sala do banquete, essa bandeira sobre mim é o amor Levante as suas mãos assim, ó Vem, 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 vem Vem, 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 meu amado, vem, saltando os outros montes Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Meu amado vem saltando Eu ouço, eu ouço a voz do meu mar Meu amado que me chama Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu sou do meu amado e ele é teu É meu Levou-me a sala do bantejo Sua bandeira sobre mim é o amor Eu sou do meu amado e ele é meu Ele é meu Levou-me a sala do banquete Sua bandeira sobre mim é o amor Vem Aleluia Vem, Senhor Vem, Senhor, neste lugar Vem, Senhor, e enche este lugar Vem com teu amor, com tua paz Vem, Senhor Aleluia Vem, Senhor Senhor Vem, Senhor Vem Re oh tú Vem Vem Vem